Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todo mundo vem fazer a mesma coisa É o que o mestre mandar faremos todos Quer que a brincadeira? É É, se fosse a comissão Amanhã todo mundo de duas e meia Lá na estação Recife Não, pô, tu vai solicitar Pô, tá ligado Vai dar com todo mundo no Tipe No Tipe, lembra? Vai sair de onde? A comissão aqui em São Lourenço a gente vai por aqui Pô, é melhor descontar ali no Tipe, não Pô, tu vai estar ali no Tipe Vem, 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 vamo, 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 vamo Ó, duas horas, dois, o povo tá chegando lá No Tipe, né? Vamo lá, olha o seguinte, isso aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Dois, oito Eu vi a Redson, não é pra dormir não Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá